O que é o cuidado? 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 A mulher vai guardar Sua vez, sua vez, sua vez Mas ontem à noite eu vim amarrar a chuva Sua vez, sua vez, sua vez É lembrar, mas é bom, abre a bapada na chuva Sua vez, sua vez, sua vez E cadê a chaz do galo, tá aí, minha Sua vez, sua vez, sua vez É a dor da onça, tá aí Sua vez, sua vez, sua vez E a minha mãe em casa é só isso, que ela choquei Sua vez, sua vez, sua vez Sua vez, sua vez, sua vez O meu amigo e sua vez é procado, sua vez Sua vez, sua vez, sua vez Essa aí eu techo com minha bala, chuva Sua vez, sua vez, sua vez Coitadinho que eu tenho de dormir pra comprar, chuva Sua vez, sua vez, sua vez Eu se lembro, ela cria, minha sua planta na chuva Sua vez, sua vez É a unha forte e eu vou exalar, chuva Sua vez, sua vez, sua vez Vamos levantar essa roda Vamos levantar essa roda